Música E aí galera do Youtube, aqui tá falando o Hiro E hoje pessoal eu vou estar mostrando pra vocês como que tá o Overwatch Aí com o evento do Ano do Galo Mostrando pra vocês tudo que foi adicionado ao jogo E as skins, todas as skins novas que vieram ao jogo São algumas skins muito bonitas Como essa da May que vocês estão vendo Ela tá muito bonita mesmo Primeira coisa que foi adicionada ao jogo Foi aqui no modo arcade O Capture o Galo Que é praticamente um Capture a Bandeira Aqui você joga, você tem que capturar 3 vezes a bandeira Pro seu time vencer Agora vamos aqui na galeria de personagens Vamos tá vendo o que foi adicionado a cada personagem Vamos seguir aqui a ordem Né, a Ana Juais A Ana foi adicionada a skin de Tau Ó Essa máscara eu não achei lá mais bonita Bastion Adicionada a skin de Galo Bonita hein mano Fica o galinho aqui do ladinho dele mano A D.Va mano A D.Va é uma das skins que eu vou tá jogando Pra pegar mano Porque, nossa, olha isso velho Palanquinha Não, olha que bonita Essa skin aqui eu também achei muito bonita Uma das que eu vou tá jogando aí pra tentar pegar Do Genji Eu vi que não veio praticamente É, não veio Bem que podia ter vindo né Aí galera, a skin do One Genji Bem que podia ter vindo alguma coisa pro Genji Ou pro Ranzo né Pro Ranzo também não veio Nada na parte de skins Pro Junk Rat Veio aqui o Fogos de Artifício A skin também que deixou ele bem maroto Olha que bonita mano Com essa carpa ó Tem a carpa desenhada nos shorts dele Os detalhes Ele em vermelho Com os Fogos de Artifício pelo braço Também ficou muito bonita Vamos ver aqui O Lúcio Opa Essa daqui não Nossa, do Lúcio Achei que tinha vindo alguma coisa Não veio nada McCree McCree também não veio nada A May Nossa A skin da May É muito bonita Tem toda essa Change Que é ali em roxo e branco Muito bonita E tem essa daqui A Luna Que é ali em vermelho Nossa, muito bonita Skin da May O robozinho dele Deixa eu ver aqui O próximo Não mostra O robozinho dela Também quando sai aqui Ele também se veste como dragão Que fica meio bonito A gente olha aqui A Mercy A Mercy também eu sei que veio E a skin dourado também Nossa, muito bonito Que ela fica parecendo Que tá aqueles vestidos Chineses mano Tanto essa roupa aqui Como a roupa da Tracer Que vocês vão ver Também ficaram muito bonita Da Farah também Não veio nenhuma skin Do Reaper Provavelmente também não Reinhardt mano Reinhardt eu sei que veio E o Jing Oh Monstrono hein mano Parece um robozão Oh Esse robozão monge Que usa esse escolarzão Vamos ver como ficou também O bagulho porradão dele Oh Pachadão Mais ou menos Parece uma Parece uma pá Mas muito bonita também A skin dele Mas tem gente que achou feia A skin dele Mas Pra mim tá valendo A do Roadhog Eu já tinha visto fotos Que me mostraram Eu achei Nossa mano É Eu achei estranho Principalmente a cara dele Mas é isso ai né Tá com essa bagaça Que parece um negócio De agricultor Do saquinho nas costas Tudo mais Vamos ver como que a arma dele ficou Nossa A arma dele ficou da hora Mano Ó Louca Soldado Que eu saiba Também não veio Nenhuma skin Sombra também Que eu saiba Não veio Nenhuma skin Bem que podia ter vindo Alguma coisa pra ela né mano Ela com um vestidinho chinês Ficava bonito hein Cimetra Cimetra veio também Um vestido chinês De pão ó E eu ainda achei Que os vestidos Que veio mais bonito Foi o da Tracer E o da Mercy Em questão do vestido Tubworn Veio nada também Da Tracer mano Da Tracer é Sem dúvidas lindo Rosa Ó mano Esses detalhes Das rosas né Das flores Na roupa dela mano Essa daqui ficou muito bonita mano Pô cara Tira o chapéu Tira o chapéu Pra Blizzard Widowmaker Widowmaker Também podia ter vindo Alguma roupa pra ela Tipo um Tá ligado né Essa roupa normal dela aqui Toda decorada também Estilo chinês Podia ter vindo não Veio Winston Winston também Veio uma skin dele Porque saiu até Uma história em quadrinho Dessa skin né Praticamente É a skin do rei macaco né Bastante gente conhece aí A história do rei macaco Também saiu aí Como já falei A história em quadrinhos Do Overwatch Das áreas Não veio nenhuma Também né Podia ter vindo E do Zenyatta Eu sei que veio Por causa que eu já acabei Ganhando ela aqui Tirei ela na caixa Que ele é assim ó Um monge Um mongezão Fora isso Também foram adicionados Vários Como se diz Várias Sprays Falas Além de agora Você tá podendo usar Mais de um emote Mais de uma fala Também que foi interessante No Overwatch Mas é isso pessoal Mostrando pra vocês Tudo que foi Todas as skins né Que foram adicionadas Aí como eu falei O robôzinho virou dragão Muito bonitinho né Nossa Muito bonitinho É isso pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tudo de bom sempre Valeu pessoal A gente atingiu aí A meta de 180 inscritos Agora vamos a meta De 200 inscritos Quando chegar a 200 inscritos Eu acho que vou estar fazendo Um sorteio aí pra vocês Pra agradecer aos inscritos né Então é isso Tudo de bom sempre Valeu Falou pessoal Tchau